A mudança depende da crença Crença no amar à séria ou no mais ou menos No sim ou no assim assim, no apetece ou no nem sei bem Mudança faz-se com garra E quando sentes que não há garra Vai, agarra Mudança agora avança, tu para, mas não balança Riqueza não é esperança, broda, muda e alcança Que pensas dessa vida, dessa tua matança Pensa agora mais em ti e na tua mudança Pensas que não sei o que é estar no meio Talhar e fumar em vez de ir ao recreio E acordar a meio da noite para fazer um pescato E acabas olhado como se estivesse à parte No dia seguinte, na mesma street estou de fumo Por isso é muito mais, digo escolhe outro rumo Mede a consequência, be ready para o pacto Ou arriscas-te a acordar no meio do mato És obrigado a fazer mais, então limpas o banco Muda a linha da tua vida, tem-se traçado a branco Mudança Mudança Pra quem nunca mudou Mudança É tudo o que eu sou Mudança Se eu não estou feliz Mudança Se nada foi como eu quis Mudança Não tem primpo nem cumprimento Todos conseguimos chegar aos nossos objetivos Basta não desistirmos dos sonhos que nos mantêm vivos Tu és a mudança Não pares, avança Tempo não te dará poupança A dica que se aplica é Depois da tempestade foi a bonança Se eu pudesse muita coisa mudaria Dava tudo por tudo pra ter de novo minha família unida Trazia de volta a Karina Extraia também esta dor que me domina Esse meio que te acolhe, eu mesmo te destrói Só de relembrar o passado até me dói O hoje será ontem, o amanhã será hoje Eu vou pôr na minha vida o que ainda ninguém pôs Vai para lado após Faz a tua vida com calma O tempo não foge Mudança Pra quem nunca mudou Mudança É tudo o que eu sou Mudança Se eu não estou feliz Mudança Se nada foi como eu quis Eu quero o sentimento puro que vem de dentro Deixar que a moda é no esquecimento Deixar memórias mais atrás no tempo Trazer as boas para o presente Eu explico resumindo da mente Eu quero ser diferente Eu voto a favor da mudança Mas algo que eu tenha confiança E que me dê segurança Quero um ponto e equilíbrio na balança Largamentos equilibradas Porque assim solta atrasas E um gajo não avança Abra as asas e rumo à meta Porque quem corre por gosto Não se cansa É atleta Mudança no tempo No clima e nas vontades Tu és o que quiseres Eu construo frases Nunca é como grandes amizades Porque elas nos fortalecem O que me tristeça Quando elas desaparecem Parece que a vida é desenhada Lápis e borracha Desaparece num ápice Mudança Pra quem nunca mudou Mudança Mudança É tudo o que eu sou Mudança Se eu não estou feliz Mudança Se nada foi como eu quis Faz vontade Faz vibrar Faz ecoar no mais alto dos cumes Que mais que perfeita a mudança Será sempre a sujeita A indelicada Política incorreta mas concreta Afirma Que só vida plena É razão da mudança 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 É razão da mudança